Isso aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Agro na Prática e hoje vamos mostrar para vocês então uma vistoria das pastagens de inverno dos bezeros de corte e vamos estar mudando os bezeros de piquete, então vamos lá, vamos fazer o voo do drone para fazermos a nossa vistoria aí, então vamos lá, nosso drone está aí, então vamos decolar o drone, vamos lá Isso aí, vamos para o vídeo! Então está aqui pessoal, mostrando para vocês mais uma vez as nossas pastagens de inverno vou pedir para o Gabriel colocar o mapa para vocês entenderem um pouco como é que está a situação aí Então agora nós estamos sobrevoando o piquete de vermelho, indo para o piquete azul, agora estamos dentro do piquete vermelho Então dá para vocês estar observando aqui, o Gabriel alterna aí a imagem do drone com o nosso mapa Esse piquete que a gente acabou de passar aqui, os animais estavam pastejando Esse piquete aqui fazia cinco dias atrás que os animais estavam pastejando E esse agora que nós estamos de frente aqui é o piquete verde que nós já vamos ir observar ele então Então aqui estamos reunindo os animais Então uma outra vantagem que se tem dos animais em piquetes é a docilidade Quando você muda, deixa eles em um espaço inteiro Os animais acabam ficando um pouquinho ariscos Se você trabalha com piquetes manejados, além de todos os benefícios que a gente tem de menos pisoteio, menos compactação, os animais ficarem andando de verde menos Então nós temos uma vantagem que os animais ficam muito dóceis Nós chegamos no pasto, eles imediatamente ficam ao nosso redor Imaginando que a gente vai dar para eles um novo pasto Então aqui uma demonstração da mudança Esse piquete aqui vai ser os animais vão vir nesse piquete aqui apenas daqui uma semana Então no início nós tínhamos dez piquetes A princípio a nossa ideia é de estar deixando os animais três dias em cada piquete E depois está mudando eles de piquete a piquete O que aconteceu foi que acabou sobrando o pasto Nós liberamos a área, uma outra área para baixo aqui Que depois vocês vão estar observando com o drone Aqui nós estamos no piquete, no piquete verde E nós estamos indo agora para o piquete amarelo Então aqui a nossa paisagem bela aí da região Então estava falando para vocês, acabou sobrando o pasto Nós liberamos a área, já teve uma área que já foi dessecado Para fazer o plantio do milho mais no cedo Comecinho de outubro já vai ser feito o plantio do milho E as outras áreas então vamos liberando aos poucos Para ir dessecando e plantando a soja Aqui nós podemos observar ao fundo O nosso centro de manejo lá com a mangueira Então que vai ser o tema do nosso próximo vídeo E aqui vamos estar entrando para encaminhar os animais para o outro piquete Então é isso aí pessoal Os animais mudando de piquete Então relembrando a vocês Essa área aqui foi plantada com uma semeadeira Era uma resteva de soja Foram colocadas sementes de azevem e aveia Então é um consórcio Então no começo predominava muito a aveia E agora no final aqui está predominando o azevem A aveia está bastante sementada Então já tem o que está predominando é o azevem Então só terminando de levar os animais para o piquete Aqui para frente levei um susto Quando eu assisti o vídeo Porque no dia estava um pouco sol Eu não percebi Esse fio elétrico que passava por cima da lavoura Graças a Deus eu passei um pouquinho por cima do fio Se vocês estão observando Foi por pouco mesmo Então está aí o fio elétrico Essas linhas que vocês veem aí de pneu de trator Então foi uma aplicação que nós fizemos De um saco e meio de ureia Então 75 quilos de ureia E 75 quilos de potássio 30 dias atrás Então nós fizemos essa aplicação Para proporcionar a esse pasto Um vigor maior Para ele poder resistir até o final Até o final de outubro Então queremos ver se nós conseguimos segurar Esse pasto aí Até final de outubro Com esses animais Hoje aqui são em 6 hectares São 32 animais Que são de 200 Os mais leves aqui estão com 200 quilos Os mais pesados estão com 360 E concluindo mais um vídeo Queremos agradecer a Deus Pela vida Pela saúde Pela família E pelos amigos Agradecer sempre é bom E o tema para o nosso próximo vídeo É a pesagem E o controle de crescimento Dos bezerros Na aveia Durante o inverno Um grande abraço a todos E o que é 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 o